O sistema de lubrificação faz com que o óleo circule pelo motor, atingindo os componentes que necessitam de lubrificação. Todas as partes móveis do motor estão sujeitas a desgaste excessivo e prematuro por excesso de atrito. O sistema de lubrificação faz com que o óleo circule pelo motor, atingindo os componentes que necessitam de lubrificação. O óleo depositado no interior do cárter é sugado por uma bomba e segue com pressão em direção ao filtro de óleo, capaz de reter as partículas que podem interferir na viscosidade ideal. Do filtro, o lubrificante segue pelas galerias do bloco do motor, atingindo diversas peças. Agora você já sabe como os pequenos detalhes fazem uma grande diferença nos motores. Para demonstrar na prática, vamos pegar cinco diferentes tipos de óleo e escorrê-los ao mesmo tempo. O resultado é simples. Quanto mais alto o número do sai, menor é a fluidez. O óleo 0W20, por exemplo, flui mais rapidamente. O 20W50 demora muito mais. O óleo 219, por exemplo, flui mais rapidamente. O óleo 119, por exemplo, flui mais rapidamente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.